Salve galerinha do Youtube, GK Games na área e galerinha nós estamos aqui pra mais uma gameplay Só que esse daqui é um jogo novo, Ravenfield galerinha E o melhor de tudo, que esse jogo é de graça e ele tem apenas 60 megabytes galerinha E galerinha, o que eu tô pensando em fazer? Tipo abrir um novo quadro aí no canal, alguma coisa assim Do melhor jogo grátis da semana, o que vocês acham? Aí toda semana, eu trago aí o melhor jogo grátis aí, que vai ser tipo assim, na minha opinião, tá ligado? Aí eu trago aí, falo pra vocês, galera, esse jogo é grátis, tal lugar vocês conseguem jogar ele Mostro pra vocês aí, o que vocês acham? Quem sabe, né? Então galera, vamos partir pra gameplay, ó Vou colocar aqui 10 mil Caramba Só pra gente ter um bom tempo aí de jogo Vou colocar 100 bots Não, aqui eu coloquei mil E vou colocar pra spawnar 15 A cada vez, tá ligado? E mano, eu vou mostrar pra vocês como que baixa diretamente no site Porque esse jogo aqui, eu poderia upar esse jogo Só que vai, não que vai dar muito trabalho Porque se o jogo é grátis, compensa vocês baixarem no site dos caras lá Aí vai dar até uma moral pra eles, porque eles vão ver que tão baixando o jogo Aí os caras vão falar, nossa mano, os caras tão baixando o jogo Vai motivar eles a continuar Tipo assim, dando atualização pro jogo E ainda disponibilizando a coisa grátis, né? Igual eu falei pra vocês Então galera, vamos partir pra gameplay pra vocês conhecerem Aí no finalzinho do vídeo lá eu ensino vocês Onde vocês tem que apertar Porque mesmo você colocando um link na descrição Tem cara que não sabe, mano Tem cara que não consegue Então vamos ajudar essas pessoas aí, ó Vocês podem pegar... Dá pra pegar o tanque Dá pra pegar esse negócio aqui Só que... Ninguém deixou nada pra mim, mano Ali, ó Vamos pegar aquilo ali E vamos em esquadrão, galera, ó Os caras tão indo tudo em esquadrão Vamos seguir aqueles caras ali, ó Deixa eu ver se alguém quer ir comigo Alguém quer ir comigo, hein? Ó lá Já conseguimos dar carona pra um cara, mano Eu vou falar pra vocês, galera Eu nunca conheci Eu nunca vi um jogo onde os bots fossem tão inteligentes como nesse daqui, mano Um bot vai cobrir no outro, tá ligado? Tem uns que vão andando de costas, ó Os que ficam pra trás, mano Pra cobrir as costas de cada um aqui Ó E, mano, é muito louco, velho Tipo assim Se você estiver andando aqui, mano Passar um bot com um quadriciclo Ou com um carrinho lá Que tem quatro espaços lá Quatro lugares, mano O bot para pra você entrar, mano É muito louco Aí você não precisa ficar andando a pé, galera Mano, eu vou mostrar pra vocês aí, mano O jogo é muito top, velho Vou falar pra você, mano Se esse daqui não for o melhor jogo grátis que eu já joguei, mano Eu não sei o que é, então Aí semanalmente eu posso trazer isso pra vocês aí Os jogos que vai ser, na minha opinião, tá ligado? Um dos melhores aí Que sejam grátis aí pra vocês jogarem, mano E o mais... Que eu acho que seria mais interessante Um jogo leve, né? Ó lá O cara continuou, ó Nossa, mano O bot caiu, ó O bichão morreu Ó, galera, ó Vou mostrar minhas habilidades snipers, ó Peraí, tio Ó, um já foi Vai ser o segundo, aquele ali Peraí, galera Que eu tô ouvindo barulho de... Ó lá Tá atirando em mim Ó, galera E se a gente apertar B, ó O cara entra no modo de câmera lenta, mano Ó Se você apertar de novo ele sai, ó Aperta, ele entra Então vamos matar esse cara em câmera lenta aqui, ó Tem até o bagulho da gravidade, tá ligado? Você tem que atirar um pouco mais acima, ó Caralho É porque ele não tava tão longe, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Deixa eu ver se eu acho um cara que tá mais longe Ó Não, aquele ali não tá tão longe Vamos continuar aí, galerinha Eu não tô achando uma pessoa que seja tão longe, tá ligado? Deixa eu ver isso daqui Ó lá, mas tem um bagulho da gravidade, ó Você tem que atirar aqui, ó Ó como a bala desce Tá ligado? Mas, gente Eu vou mostrar isso durante a gameplay pra vocês Porque eu não achei um alvo que esteja tão longe ainda, mano É que quando você atira num alvo e E você vê a bala descendo Você vai ver como que o bagulho é louco, mano É É um Battlefield com gráfico bosta, mano Esse daqui vai rodar em qualquer PC mesmo Esse daqui vai rodar em qualquer PC, galera O bagulho é louco mesmo, mano Entendeu? A gente vai capturar a bandeira A gente tá nesse modo de capturar a bandeira E se você quiser que eu faça tipo uma série também com esse jogo aqui, galerinha Comenta aí, mano Que a gente pode trazer uma série aí Mas eu queria mais mostrar mesmo, galera Porque eu gosto bastante de vocês E eu queria que vocês conhecessem esse jogo aqui, mano O jogo é grátis, é top É leve, mano E eu quero muito que vocês joguem Que vocês se divirtam igual eu tô me divertindo Nossa, mano Tem muito cara avançando ali Vamos ver se eu acerto aquele cara ali Errei Galera, eu vou avançar aqui, ó No cuidado, tá ligado? Vou tomar muito cuidado, mano Tem muito cara doido aqui Vixi, mano Os caras também estão de sniper, hein Olha lá Olha os doidos ali Nossa, mano Esses caras aparecem do nada Nossa, velho Nossa, mano O que foi isso? Como que pode uma pessoa ficar fazendo uma coisa dessa? Mano, vou pegar outra arma aqui só pra vocês verem Vou pegar essa Re com LRR Sei lá Vamos procurar mais alvos aí, ó Acho que a gente já saiu no meio do tiroteio Não, a gente já saiu no meio do tiroteio Olha lá Mataram Vamos olhar, ó Tem dois aqui na frente Será que esse tanque tá zoado? Nossa, galera Que louco, mano Nossa, mano Que top, velho Não, 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 não Matei Não, não, pega aí, mano Fora que eu acho que ele não tem uma metralhadora, tá ligado, esse tanque Olha ali, galera Olha o tanto Aí, mané Não, não, não Os cara tá tentando destruir aqui, ó Vamos ficar aqui, ó Porque eu acho que não dá pra reparar o tanto Olha o tanto, mano Parece uma abelha Formigo o negócio Sai, 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 sai Nossa, velho Tinha muito cara E igual eu falei pra vocês, mano Esse bot aqui não é burro, mano Os bichos não é burro, não Vai, jogo Inicia aí Então, vamos lá, galera Nossa, mano Um tanque de novo aqui Olha o doido aqui A gente explode, minha mãe Aqui eu não tenho dó, não Nossa, mano Acho que eu matei meu amiguinho, hein Aí, tá bem Ali, galera, ó Aqui, mano Aqui, vai Recarrega, porra Aqui, que eu quero acertar esse cara aqui andando Errei Só tá matando aí, ó Vamos capturar a bandeira deles lá Vou tentar atropelar esse cara aqui Não atropela, mas ainda explode, mano Olha aqui, ó Bazuca, mano Não, aí ferra, aí ferra, aí ferra Aí Eu não tô olhando nem pra frente Eu tô tentando matar esses caras, mano Galera, vamos achar a bandeira deles, ó Eles são a bandeira lá em cima Só vou ir matando alguns aqui Vou tentar atropelar esses, ó Aí Eles demoram muito pra mirar, mano É tudo burro Galera, eu vou sair aqui, ó Porque o caminhão tá zoado já Nossa Galerinha acertei Nossa, mano Quase que eu invadi a base deles, mano Essa arminha não é ruim, não, viu Vou... Vou tentar matar de novo aí Mais alguns Mas eu curti a arminha aqui Ah, já renascemos já Então nem vou Pegar outra Deixa eu olhar aqui no mapa Pra ver se tem algum veículo Deixa eu ver Galera, eu acho que a gente tá apanhando feio pra eles, hein Os caras aí dominaram... Ah, não Acho que tá 2x2 Oxe, o carinha bugou aqui Ó, vamos tentar acertar ali Ó lá, o esqueminha que eu falei da gravidade, ó Você consegue ver o caminho da bala e tal Deixa eu ver aqui Ah, não Aqui tá muito perto Tem que ser aqueles alvos longes que eu falei pra vocês, ó Dá um liga Ó Ó a bala descendo Isso que é louco, mano Simulação Isso que é o foda Battlefield bosta Mas é da hora Não tô falando que o Battlefield é uma bosta Tô falando que esse daqui é uma versão Battlefield bosta Com gráfico bosta Só que o jogo é muito louco, entendeu? E eu tô jogando esse jogo aqui, mano Eu não consigo parar, velho Eu tinha que gravar, mano Conheci isso aqui, eu tinha que gravar, mano Porque É muito louco Parece que eu acho que ele é Total Survival, tá ligado? Aquele Acho que é Total Survival Alguma coisa assim, mano Que é Os mesmos bichinhos desses aqui, mano Ó lá, ó O que que eu falei? O bot espero, ó Peraí, filho Dá uma carona aí Aí Vou apertar a B pra dar uma câmera lenta, ó Vou matar aqui, ó Nossa, mano O cara morreu Não, 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 não Eu só acho que eu matei ele Na hora que eu tava atirando ali Aí, galera Já matamos um Passou ali É kill Nossa, galerinha Na hora que a gente tava ali Acabou as balas, mano Que eu nem economizo, não, mano Peraí, galera Tá chegando mais dois ali, ó Ah, eu tenho uma bazuca Aí Matar aqui Olha, ele se protege, mano Falei pra vocês, galera Eles são inteligentes, mano O carinha se escondeu Atrás da pedra ali, ó Peraí, mano Esse daqui não tá recarregando automático, tá ligado? Era pra recarregar automático Deixa eu ver se tem essa opção aqui É, mano Pior que tá Tá salvo aqui essa opção, ó Que bosta Mas aí não faz diferença também, mano Não tem nada a ver apertar um Rzinho aqui Só pra recarregar, tá ligado? Vamos lá capturar a bandeira, ó Dá um medkit aí, parceiro Vamos ver se ele vai jogar pra mim Joga aí pra mim Vai, vacilão Ó, galera Um cara jogou aqui pra nós, ó Acho que ele tá esperando a gente subir aqui Pra ajudar ele, ó Vai carregar só Ó, eu caí do carro aqui Ele me esperou de novo Vou parar aqui Que eu sei que ele vai morrer Ó Não fui eu que acertei não, mano Porra Mano, a tão sonhada bandeira Como que a gente vai... Ó lá, ele não morreu, mano Eu devia ter ido com ele Fiquei julgando o cara aí Soldado Ryan Então, galerinha Vamos avançar, mano Que eu não sei se o bagulho tá foda ou não Aí Galerinha, é isso o jogo, mano Se vocês quiserem baixar aí, velho Vou ensinar vocês aí no finalzinho do vídeo Metei pipoco louco aqui Ah não, mano Aquele negócio Ele é meu amigo, ó Aquele que é inimigo Acertei, ó Vamos matar aqui, ó O bicho bull Recarrega Ó lá, mais um só Destruí Ai, caramba Porra que acabou minha munição, galera Ah, matei um só de... Pegar aqui a sniper, ó Vamos fazer só mais uma aí, galerinha A gente encerra aí, beleza? Aí eu ensino vocês a como baixar lá Vai, filho da mãe Poxa, vai começar não? Tô esperando Ah, galerinha Ah, galerinha Quer saber? Eu vou encerrar por aqui mesmo Aí eu vou ensinar vocês a como baixar lá Daqui a pouquinho já... A gente já volta já Então, galerinha Então, galerinha O que vocês vão fazer, ó Eu vou deixar esse link aqui na descrição Ou vocês apertem lá Ou vocês apertem lá O link vai ser direcionado pra cá Ou vocês peguem o link, mano Abre aqui uma nova aba aqui, ó Cola aqui Dá um enter Vai abrir aqui o site do jogo O que você vai ter que fazer, ó Só descer aqui Vai ter aqui essa aba de download, ó Tem aqui, ó Windows Pra quem tem aí o Linux E aqui pra quem tem aqueles computadores da Apple lá Que eu acho que é MacOS, não é? Sei lá, mano A plataforma Então, na maioria das pessoas aí vai ser o Windows, mano Como eu falei pra vocês, ó Apenas 61 megabytes Então vocês vão apertar pra baixar Beleza Gerou essa daqui Executa o jogo, mano E joga Já era, galerinha Só isso que você vai ter que fazer Tranquilão? Falou